Eu vou precisar de ficar um dia, vou tocar aqui, que agora tem muita gente que já tem aí. Beleza? A filha do farmacêutico. Por favor do lugar, fala alguma coisa. O mesmo que eu tenha que pagar, vou ser mais caro. Tem que pagar o Francisco, pagar o computador, pagar tudo. Se você estiver sozinho, vai pagar os impostos de contador. Não recebo nunca do meu telefone. Quando eu visito, ó, pra cobrir as despesas aqui, porque esses últimos dois anos cuidando de mim foi terrível. Sobreviver, não tá vivendo aí, tá sobrevivendo agora. Você quer ficar sozinho aqui, você consegue levar a sua voz. O custo pra mim vir pra casa é de carro, volta áudio, que eu não estou sem gasolina. E por que não tá não? Mas aí tem água, a luz não dá uns dois mil, pouco, todo, todo mês. Porque tem água e luz, água pouco, enfim, tem. Ainda tem alguma coisa por aqui, acho que é luz.